Boa tarde galera, boa tarde pessoal, estamos aqui no Rio mais uma vez aqui para fazer mais uma pescaria nosso amigo lá, amigo Francisco, dois dias depois, estamos de volta no Rio, botando as malhadeiras, nós pesquemos juntos aqui, está aqui de novo, a imagem está muito boa porque está contra o sol, para cá a imagem está melhor, ele vai botando aqui umas malhadeiras, botando umas cordas, tem oito cordas para botar aqui galera, tem ela aqui, tem o meu jeito ali, tem que colocar ele para frente, está cheio de cordas lá, vai botar aí, nós pegamos bruto para mostrar para vocês e amanhã, vão acompanhando aí, que daqui a pouco a gente vai botar mais umas cordas aí, vou mostrar para vocês, pegar umas discas, vai dar certo, viu, Deus quiser vai dar certo, que Deus é maior É galera, o pôr do sol aqui está lindo demais, está bonito Agora são quase 6 horas da tarde, uma bela imagem, está botando aqui umas cordas aqui, e uns enganchas com as malhadeiras, vai ver o resultado amanhã para vocês aí, vocês, na hora que não for, vamos mostrar aí para a galera aí, Se liga no vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, Gilmar Pesca aí, já dá esse apoio aí, galera, dá esse apoio para nós aí, dá esse moral aí É galera, já cheguei aos 507 inscritos aí, graças a Deus, vocês estão ajudando nós aí, está nosso amigo ali também, é para a Cisca, o canal dele é um pouco de tudo, CTA, também se inscreve no canal do rapaz aí, ele está com 350, 356 inscritos, galera, vamos dar uma força aí, para ver se chega aos 500, Deve ser que ela bateu no inscrito aí, vamos ter uma ajuda do YouTube, para nós conseguir comprar mesmo uma câmera que presta, porque eu estou filmando aqui é com a 10, é um celular a 10, nós não tem câmera, nós estamos começando agora, galera, dá uma força aí, dá uma ajuda de nós aí, Olha aí, olha aí o tamanho desse peixe passando aí, galera, olha, com esse porão de fora aí, olha Você está doido, seu diabo, está parecendo que diabo esse mesmo, Será que é um seu curioso? Vai subindo aí, galera, olha Ah, galera, o bicho está subindo de jeito demais, olha Tem um peixão aqui, tem um parque, galera, que dá 200 quilos Vai e morto Olha, galera, o tamanho da bruta aí, na primeira maladeira que nós estamos vendo de hoje Shhh, está enganchado Mas não morre não Piranha bebe a bruta aí Aqui nesse Rio só dá os brutos, galera Um abraço para o meu amigo Andos, aí de Rosários Maranhão Está sempre comentando o nosso programa aí, no nosso vídeo Valeu aí, garoto, um abraço para ti aí Aqui na outra maladeira O bicho vai enrolando mais aqui, olha aí, galera, dois Dois, dois bico de pato Ximai, bico de pato Aí, galera, três Beleza, bico de pato Faz a festa para a galera aí, bico de pato Graúdo Galera, estou vendo aqui, não está um barco não, galera Uma piranha grande, ela Piranha grande mesmo Isso aqui, se pegar a dedo, o cara tola com os cantulos Olha aqui, esses passarinhos lá no vídeo Olha aqui, esse menino é manso aí, olha Olha, a gente vai aqui na canoa e ele vai atrás direto A gente vai jogando peixe para ele Só conta, tem mais de dois anos que eu boto peixe para ele aqui, piada Manso demais, galera A gente vai, o bichinho vai atrás aí, olha Olha, vem atrás da canoa aí, olha Querendo mais Quando a gente voltar a gente vai dar mais para ele aí Galera, quem já está aí de novo aí, galera Olha aí, eu já peava para ele aí, o bichinho É manso demais Olha aí, aqui está com A gente vai e vai atrás, a gente liga o motor aqui, galera Ele vai atrás direto Ele vai atrás direto atrás não Ele vai botar peixe para ele comer Vou beber água Engraçado demais, viu Ele sabe que a gente não faz mal para ele O bichinho vem atrás da gente, manso demais Olha, mais uma maladeira aqui, galera Depois do socorro aqui atrás de nós Olha que montagem de cacunda aí, olha Cacunda aí, graças a Deus está dando bom hoje Tomara que esse pão também esteja dando bom Você está vendo essa praíra aí, olha Com a raíra bruta aí, galera O que mais? Está fecho só mesmo Está bom demais Olha, vamos cacunda A dona Maria está com onda Está bom demais Deu bom, viu Deu bom, graças a Deus Beleza demais Beleza demais Beleza demais É, galera, já começou É, galera, estamos chegando aqui agora na primeira corda É, galera, estamos chegando aqui agora na primeira corda É, galera, estamos chegando aqui, galera Está esburrando Está esburrando Não sei se é bruto não, se é brutinho, se é brutão, mas está aqui na corda Ele pode ser pescado também, né? Ele pode ser pescado também, né? É, galera, está esburrando aqui na primeira corda E aí, galera Brutinho frango E aí, a pedra foi embora É, galera, você veio pra cima de mim aqui, galera Não, está esburrando aqui, não, tem muita surra Não deu nem um tubarãozinho aqui nessa aqui, não Quatro, surriu mais Isso está doido Não, não está nada, não Deixa ela aí, vamos para outra Vamos para outra Olha aí, galera, chegamos aqui na outra corda Aqui tem um Não é pequeno, desceu a corda para a beirada aqui Quando desce para a beirada assim, é bruto Olha aí, galera, está esburrando aqui, galera Bora ver o tamanho do bicho Aqui, galera Deixa eu devagarzinho A bicha está enganchada aqui Brutinho, galera, tem um bruto Nós pegamos um bruto aqui para ser um brutão Engachada 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 E é dois, é só um, hein, não Enrolou no pau Bicho, enrolou debaixo de um pau, hein Para de gravar aí Eu mando aqui Talvez está enganchada O peixe pegou aqui na corda, galerinha Enrolou aqui Não é pequeno, não Ele desceu aqui, eu acorde do meio E eu vou para a beirada Quando puxa assim É graúdo, galera Ó, a vermelha, é grande, né Grande E tu tenta puxar, então está perdido Está vendo ele? Está enrolada no pau aqui, ó Dizem que está ouvindo de desenrolar Se tu não der, bota para mim Para de magoar todo o dedo aí, né É, galera A gente perdeu um surubim grande ali, galera Foi embora um surubim, um cachara Grande, ó Tinha dois, se andou Enrolou no pau, enrolou, enrolou e trouxeu Aí nós ficamos sem saber o que fazer Foi tentar arribar os dois para botar dentro da canoa E o grandão foi embora Ficou só o pequeno É assim mesmo Está chegando outra corda aqui para olhar de novo Mais uma corda E o punho está para a beirada aqui, galera Aqui tem um, galera Aqui tem um Está para a beirada Que deu um aqui na hora Pode não ter ficado, mas deu É, galera O moleque está na corda aqui, moleque O bicho é graúdo Olha o murro, murro Esse aqui é grande Esse aqui é criado sem cueca, viu Vai gravar ali, traga O bicho é grande, galera Olha lá, galera Olha lá o bicho na boiola Boi, você manda água aí, ó Aita, o bicho tem força Tem força E tem força ele, viu Famoso, né Grande Eu vou subir Voltou para cima Eita Escapou minha corda Ih, rapaz Preparar para Preparar para marcar ele agora, galera Marqueu Marqueu o bichão, galera Esse aqui não foi embora não, viu Ó, perdeu um grande ali agora Mas tem três já no cacete aqui, ó Graças a Deus Vocês acompanhando aí Tá dando certo Daí corda para frente ainda E aí, galera Era grande o cirubia Tinha duas no acorde Aí eles se enrolaram no pau Aí ficou o pequeno e o grande Aí o bairro foi embora e ficou pequeno Era para ter o contrário Porque para ter embalo era pequeno, né Tinha ficado o grande para nós O bairro está bom, assim mesmo Tava pegado só no bairro Aí ele enrolou no pau O bairro estávamos dois juntos Na hora que eu acordei para tentar botar os dois Daí na canoa O grandão saiu É assim mesmo Nessa hora nós pegamos ele aí Só mais para frente Um, 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 um E aí, gente, cara Eu tô pegando, gente bom dia galera o resultado aí galera mais uma vez aí 3 cirubinhos famosos aí galera bonita é uma piranha boa também tacunda de pato o resultado da pesca de hoje galera perdeu 2 cirubinhos que não falei anteriormente 2 cirubos um grande galera 6 quilos e o outro era pequeno que eu tenho perdemos 2 mas se vê voltou para casa dele uma hora vai dar certo nosso amigo francisco aqui ó galera não se esqueça de se inscrever no canal galera dá força para nós aí galera fica com deus um abraço até o próximo encontro aí Deus abençoe a cada um de vocês se inscrever no meu canal continue se inscrevendo galera alguém possa se inscrever aí dá força para nós aí